Fala peão, beleza? Lincoln por aqui e hoje nós vamos falar do nosso queridíssimo PVU. O PVU teve aí uma novidade maravilhosa essa semana, que é o novo modo, o modo PVP, e junto com ele, um novo token e uma nova rede. Então nós vamos falar hoje sobre o FPVU. Se você curte esse tipo de conteúdo, curte jogos, curte games NFT, curte criptomoedas, se inscreve no nosso canal, bate o sininho aí pra não perder nenhuma novidade, e avalia esse vídeo e comenta aí pra gente o que você tá esperando dessa nova fase do PVU. Pra você o PVU acabou? Ou você ainda acredita que o PVU vai dar a volta por cima e vai trazer muitas coisas boas pra gente? O que você acha do PVU? Vou deixar na descrição também o link do nosso grupo no Telegram, pra você ir lá e bater um papo com a gente, lá tem todos os assuntos, não só PVU, todos os outros games NFT também, nosso Instagram também está na descrição do vídeo. Vamos lá, galera? Galera, é o seguinte, FPVU, o Jaiminho publicou essa novidade aí pra gente, essa matéria aqui no grupo lá do Discord e no Telegram deles. E nós vamos fazer aqui agora a configuração da nossa MetaMask para colocar essa nova rede que o PVU criou, a Factory Chain, ou corrente de fábrica, alguma coisa é isso. E tudo que tiver F é porque é da rede Factory. FPVU é uma moeda, um token que vai ser, que vai rodar na rede Factory, não vai rodar na Binance Smart Chain, tá? É uma rede própria deles. Vamos lá então pro passo a passo? Esse vídeo aqui é importante, galera, porque vocês não sabem inglês igual nós sabemos. Nosso inglês, assim, a gente é muito bem formado, nosso inglês moçambiquense é maravilhoso. Vocês veem meu irmão falando aí como o inglês dele é apurado. Eu fui um pouquinho melhor no curso que ele, então eu consigo traduzir outras palavras que ele não sabe. Mas, pra você que não sabe inglês, acompanha nosso canal, já deixa um like aí, que nós vamos traduzir isso aqui em tempo real. Step 1. Ah, gostou do inglês, né? Então vamos lá, o primeiro passo é abrir a nossa MetaMask. Eu já deixei aqui aberto, tá? Nesse modo expandido. Tá? A minha MetaMask tá aqui do ladinho. Mas eu deixei aqui em modo expandido que fica mais fácil pra nós vermos. Aí, passo 2, nós vamos colocar a nossa carteira Factory Chain, tá? Vamos configurar ela. Pra isso, nós vamos precisar desses dados aqui. Exatamente da mesma forma que quando nós vamos cadastrar a Binance Smart Chain pela primeira vez, pra usarmos BNB e tal. É o mesmo processo, só que com essas informações aqui. Vamos fazer isso juntos? Então, eu venho aqui na MetaMask, vou criar aqui, ó, Smart Chain, tá vendo aqui, ó? Onde tá a minha lista de rede? Ó, rede. Tem várias redes, ó. A rede do Ethereum, Cypress, onde eu vejo meus Clays e meus Waymix, tá vendo? Várias redes, ó. DRK do Binamon, só tem um DRK. Esse jogo aqui, pra mim, não tem mais. E temos a Smart Chain, onde temos BNB e vários outros. Então, eu vou aqui, ó, em RPC personalizada, pra eu criar uma nova rede. E esses dados que estão aqui, eu vou inserir aqui desse lado. Então, vamos lá. Nome da rede, vamos pegar aqui, ó, Factory Chain, Ctrl-C, Ctrl-V. Novo URL da RPC. Pego esse cara aqui e colo aqui. ID, 1997, o ano que eu nasci. Não, mentira, eu não nasci em 97. Symbol é o FAC, ó, tudo com F, tá vendo? FAC de Factory, tá? E é o URL do Block Explorer, tá aqui, Ctrl-C, Ctrl-V. Então, galera, todos esses dados, são esses dados que estão aqui no site deles. Esse link, também vou deixar aí na descrição, mas você acha facilmente lá nos grupos do Telegram e do Discord oficial do PVU. Então, é só clicar em salvar. E nós temos a nossa Factory Chain criada, tá vendo aqui, ó? Ela agora aparece aqui, ó, Factory Chain. E, automaticamente, já tá criado o primeiro token, que é a moeda governança. O FAC é a governança. Quando você abre a Smart Chain, a moeda governança é o BNB. Quando você abre a DRK Chain, a governança é o DRK. Quando você abre a Cypress, a governança é o Play. Toda rede tem uma moeda governança. A Factory Chain do PVU não é diferente. E a moeda governança é o FAC. Então, todas as taxas vão ser pagas em FAC. Então, nós precisamos ter algum FAC depositado aqui, para que sejam pagas as taxas futuramente em todas as transações que vamos fazer. Da mesma forma como a gente sempre mantém BNB aqui, para pagar as taxas de gás. Entendido? Então, FAC não é uma moeda que você vai fazer holder, que você vai... Não. Isso aqui é uma moeda para taxa. Tá bom? Vamos lá. Continuar aqui no nosso passo a passo. Feito isso, nós vamos aqui, ó. Step 3.1. 3.1. Preparar para pagar as taxas de gás na Factory Chain. Então, a gente vai ter que se preparar para isso. Como que a gente vai fazer isso? A FAC Coin é a moeda nativa da Factory Chain. Ela será usada para pagar as taxas de gás. Ela será usada para pagar as taxas de gás. Então, a gente vai fazer uma ponte, presta atenção, entre a rede BSC, ele vai fazer uma ponte entre a Smart Chain e a rede Factory Chain. Então, eu vou transferir verba daqui da Smart Chain para a Factory Chain direto. Então, eu preciso de uma ponte para fazer essa ligação. Porque são redes distintas. Então, esse site vai fazer essa bridge, essa ponte. Então, vamos conectar aqui a nossa wallet. MetaMask. Vai pedir autorização aqui. Ok, ok. Conectado. Então, para comprar o FAC, nós vamos precisar de BuzzD. Não pode comprar com BNB. Não pode comprar com PVU. Você precisa de BuzzD. E eu tenho aqui na minha conta 33 BuzzD. Vocês estão vendo aqui? Eu deixei esse BuzzD aqui para isso. Exclusivamente para isso. Para nós comprarmos aqui e fazermos os testes. Então, eu vou vir aqui e vou comprar para FAC. Não é necessário comprar muito, tá? Eu vou comprar dois BuzzD e vou receber dois FAC. O que isso significa, Lincoln? Que cada FAC custa um BuzzD. BuzzD, para quem não sabe, é a moeda. É o dólar da BNB, da rede Binance Smart Chain. Então, é o dólar da Binance. Então, esse valor aqui equivale a dois dólares. Então, cada FAC equivale a um dólar. Eu vou comprar dois dólares e vou receber dois FAC. Vamos dar um Confirm. Ele vai me cobrar um gás, tá? E ele vai permitir que ela gaste as minhas BuzzD. Confirmo. Vamos lá, vai ter que pagar a taxa para isso. Para ele gastar meus BuzzD. Tem que pagar a taxa para tudo, galera. É gás para tudo. Já não basta o preço do gás a cem reais. Até aqui, a gente tem que pagar gás. Beleza? Agora, ele vai me pedir para pagar o gás para fazer a transação. Outro gás. E toma ali, BNB. Não tem perigo, não. Deixamos esse golinho aí para isso. Sucesso, galera. Sucesso. Então, vamos lá. Vamos conferir agora, né? Se foi sucesso mesmo, né? Então, vamos aqui na minha Metamask. Ó. Já diminuiu aqui. Já caiu para 31 dólares. Vamos ver aqui agora como é que ficou na rede Factory Chain. Olha lá. Ah, moleque. Temos FEC na casa. Tá bom. Então, já temos aqui o nosso FEC. Então, vamos voltar aqui para a nossa Smart Chain. E agora, a primeira parte está concluída. Ok, galera? Concluímos essa parte. Temos moeda para pagar o gás. Beleza? Entenderam até aí? Qualquer dúvida, botem nos comentários e vai se comunicando aí com a gente. Vamos lá agora para o Step 3.2. Preparar para usar a Factory Chain. Então, nós vamos precisar agora... Olha só. Abra a sua mente para você entender isso aqui. Tá? A Factory Chain usa o FEC como governança e para pagar taxas. Só que, para comprar os tokens, para comprar o FPVU, você precisa de dólar aqui dentro. Igual lá na BSC, nós temos o dólar da BSC, que é o BUSD. Ok? BUSD. Dólar da BSC. Nós precisamos agora do dólar da Factory, do F. Então, nós precisamos do FUSD, que vai ficar aqui dentro. Então, nós precisamos do FUSD. FUSD. Então, nós precisamos aqui de FUSD. Tá vendo aqui? FUSD. Nós precisamos trocar BUSD por FUSD. BUSD por FUSD. E a taxa de conversão vai ser de 1 para 1. Ou seja, é 1 dólar. 1 BUSD equivale a 1 dólar. 1 FUSD equivale a 1 dólar. Tá bom? Então, nós vamos precisar acessar esse site aqui. Precisamos dar permissão de trocar para a rede Smart Chain. Tá conectado. E agora nós vamos pegar o nosso BUSD, que está lá na Smart Chain. O nosso BUSD. E nós vamos transferir para a rede Factory como FUSD. Então, vai chegar lá. Cada um vai chegar aqui. Bem pequenininho aqui embaixo. Tá vendo aqui? Cada um BUSD vai chegar como 1 FUSD. Então, vamos botar aqui 20. Então, 20 BUSD. A gente vai converter dessa rede BSC para essa rede FAC. E vai chegar lá na rede FAC 20 FUSD. Então, vamos confirmar. E aí, vamos pagar a taxa, né? É taxa que não acaba mais. Paga a taxa. E paga a taxa. Toma a taxa. Sucesso, galera. Confirmado. Obrigado, raposinha. Então, está convertido. Ó. Já foi meus 20 BUSD. Tá vendo? De 31 caímos para 11. E aqui, eu já converti para FUSD. Agora, eu vou lá na rede Factory Chain. Para ver... Ué, cadê? Cadê meu FUSD? Eu ainda não adicionei, né, galera? Claro que está tudo sob controle. Nessa mesma tela, aqui embaixo, ó. Tem aqui, ó. O contrato do FUSD e do FPVU. Que é o próximo passo. Então, vamos copiar isso aqui, ó. Ctrl C. Vamos vir aqui na Metamask. E vamos importar um token novo. Vamos colar esse contrato. Ó. FUSD, tá vendo aqui? Adicionar. Olha lá. Já até apareceu ali que eu tenho 20. Então, 20 FUSD. Então, agora na minha carteira tem 2 FAC e tem 20 FUSD. O FAC. Relembrando, hein, galera. Eu estou indo passo a passo, devagarzinho, para você entender. Aqui é despacito, devagarzinho. 2 FAC. Eu vou usar para pagar taxas. Não serve para comprar nada. Só serve para pagar taxa. E FUSD é o dólar, ó. USD é o dólar da Factory. Por isso que tem um F no início. Então, é o Factory Dólar. Eu preciso dele para comprar o FPVU. Que é o PVU da Factory. Que é o próximo passo que nós vamos dar agora. Nós vamos vir aqui, ó. Você agora está... Você está habilitado para comprar FPVU. Tá? Esse é o nome do PVU na Factory Chain. Então, o PVU aqui dentro se chama FPVU. Tudo aqui é com F, galera. Tá? Tudo é com F. Vocês pegaram isso. Para isso, eles criaram o próprio swap deles. Não é na Pancake, não é em outra qualquer. É na Factory Chain Swap. Então, vamos abrir esse link. Que aqui, ó. Está vendo? É a mesma interface que você tem na Pancake. Ó a Pancake. Essa aqui é a interface da Pancake. Que vocês conhecem, certo? E essa é a interface da Factory Chain Swap. Para fazer a troca. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos comprar FPVU. Então, isso aqui tem que jogar aqui para baixo. Clico nessa setinha verde. E vou escolher de qual moeda eu quero transferir FPVU. Antes, eu vou conectar a minha carteira Metamask. Aí, eu venho aqui que ela está pedindo para eu mudar a rede. Então, ó. É importante que você esteja na rede Factory Chain. Beleza. Troquei a rede para Factory Chain. Ok? Está aqui, ó. Meus dois FAC. Meus 20 FuzzD. Eu vou chamar de FuzzD mesmo. Tá? E aí, eu tenho que transformar agora FuzzD em FPVU. Simples assim. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o máximo. Que isso? Só dá para comprar 7. Quer dizer, então, que o FPVU está custando 2.64 dólares. Está valendo mais do que o PVU normal, né? Então, 20 dólares. Eu compro 7.5 FPVU. Beleza. Vamos aqui dar um alô. Aí, agora, ó. Já começa. Eu tenho que permitir. Ah, ela usa a Uniswap. O protocolo de troca aqui é da Uniswap. Bem legal isso. Eu tenho que permitir que isso aqui aconteça. Que ela acesse a minha MetaMask. Então, para isso, eu tenho que pagar uma taxa. Começou, ó. Já me cobrou em FAC. Está vendo aqui, ó. A taxa vai ser paga em... Repita comigo. FAC. Muito obrigado. Confirma. Ele vai autorizar o site a fazer troca. Não é a troca ainda. Calma. Na primeira vez, você precisa fazer essa autorização. Daí para frente, não precisa mais. Já está autorizado. E o site está ok dentro da MetaMask. Ok, ó. Aprovou. Tá? Aí, agora, ele liberou aqui o botão de swap. Tá bom? Agora eu posso, ó. Agora, você pode trocar Fuzzy. Está vendo escrito aqui, ó. Então, swap. Então, vamos lá. 20 Fuzzy. Vai virar 7,56 FPVU. Preço atualizado. Beleza. Confirma. Então, agora, ele vai me cobrar a taxa da conversão. Olha aí, ó. Me cobrou 0,5 centavo de FAC. Então, vocês viram que nem precisa colocar muito FAC. Eu coloquei 2 lá. Nem precisa disso. Você pode colocar 0,50 centavos, 0,10 centavos. Bota 1 FAC. O que você quiser. Tá bom? Então, as taxas são bem pequenas. Vamos lá agora para essa conversão de verdade. E eu terei meus primeiros FPVU. E aí, você me pergunta. Para que serve o FPVU? O FPVU é o token que vai ser usado dentro do PVU no modo PVP. É muito P, né? É F, é P. Já estou confuso com tanta letra. Então, você vai precisar do FPVU para comprar os seus itens, os seus NFTs dentro do modo PVP. A conversão foi um sucesso, claro. E aí, agora, nós vamos lá para a MetaMask. E está zerado o meu Fuzz. Só que eu ainda não tenho aqui adicionado o meu token. O meu token FPVU. Vamos lá no nosso sitezinho pegar aqui o contrato, ó. Do FPVU. Galera, só pega o contrato no site oficial. Aqui o site, aqui, ó. Pelo amor de Deus. Não copiem contrato de chat de WhatsApp. De chat de Telegram. Galera, isso aqui, qualquer pessoa pode criar um contrato. E você transfere para um contrato de uma pessoa. E acabou. Vai para a conta do cara. Por favor. Peguem sempre da fonte oficial. Eu vou deixar esse link aqui para vocês aí embaixo. Se ainda tiver alguma desconfiança, vai lá no Discord oficial. Vai no site deles. Vai no Telegram oficial do Plants vs Undeads. E pega lá os links e pega os contratos por lá. Ok? Então, vem aqui agora na MetaMask. Import Tokens. Vou colar aqui o contrato do FPVU. Já reconheceu. Adicionar. Olha lá. Ah, moleque. Já tenho meus FPVU na conta. Aqui é burguesia pura. Está vendo aqui, ó. Os meus dois FAQs já caíram para 1.99. No fim das contas, nem precisava de tanto, né. Se você quiser, não quiser transferir dois. Igual eu fiz. Botei dois dólares aqui em FAQ. Bota um só. Bota meio. 50 centavos. Só para você ter aqui essa moeda para pagar taxa. E só esses dois dólares que eu botei aqui vai durar a vida toda. Então, já tenho aqui. Minha MetaMask já está configurada. E eu posso usar aqui o FPVU para comprar os meus itens no modo PVP. Então, pessoal, foram quatro sites diferentes que eu usei. O primeiro site, óbvio, viu. É o site aqui do blog deles, tá. Que tem aqui todo o passo a passo. E aqui dentro tem esses links que você vai usar, ó. O primeiro link, que é o da ponte. O segundo link, que é o da ponte para converter também. O BSD em FuzzD. E o terceiro, que é o do swap. Então, ó, esse aqui vai transformar o BSD no FAQ. Esse aqui vai transformar o BSD no FuzzD. BSD, FuzzD. É engraçado. E esse aqui vai converter, finalmente, o FuzzD no FPVU. É o site do swap entre as moedas. Ah, e se você quiser colocar no seu celular, é o mesmo procedimento, tá. Vou mostrar para vocês. Eu estou aqui com o meu celular, tá vendo aqui, ó. Isso aqui é o meu celular, tá aberto aqui. É a mesma conta, tá, galera. A mesma metamask. Deixa eu mudar aqui para a BSC para vocês verem aqui, ó. Vendo, ó. É a mesma metamask. Tá aqui, ó, 603. Tá, eu tenho aqui, ó, a minha 603 aqui. Isso aqui está no meu celular. E eu tenho aqui as minhas moedas normais, beleza. E eu tenho que adicionar agora a rede Factory Chain. Da mesma forma que eu fiz aqui. Para que ela fique configurada. Eu vou vir aqui nos três tracinhos. Galera, passo a passo, completem. Eu mereço um like. Mereço um like aí, galera. Interage aí com a gente. Dá um like. Compartilha esse vídeo aí nos grupos. Passa para a galera que isso aqui é importante. Muita gente se enrola. Vem aqui em configurações. Vem aqui em redes. Ó, redes. E aí você vai adicionar rede. Botãozão azul aqui embaixo, ó. Clicou em adicionar rede. Vão abrir aqueles campos. Da mesma forma que foi aqui no navegador. Você vai vir aqui. Vai copiar essas informações que estão aqui. Ó, Factory Chain. Vai colar aqui. Vai pegar aqui a URL. Ó, que coisa fácil. Opa, colei no lugar errado. Tudo bem. Nada que a gente não possa consertar. O ID é 1997. O símbolo é FAQ. E a URL é essa daqui. Beleza. Então, ó. Adicionei todos os dados conforme estão aqui do ladinho. Tá vendo? E vou adicionar a rede agora. Na minha metamask do celular. Aí, ó. Rede adicionada. Eu já cortei o vídeo pra não ficar muito longo. Já adicionei os tokens. É só clicar aqui em adicionar token. Pegar aqui o contrato deles. Da mesma forma. Essa parte eu não vou entrar em detalhes. Você vai pegar os dois contratos. Tá? E vai adicionar aqui o token. Vai aparecer aqui como se fosse a sua metamask de navegador. Então, agora eu tenho aqui no meu navegador. A rede Factory Chain configurada. E tenho no meu celular a rede Factory Chain configurada. Que mais vocês querem? Mais nada, né? Então é só jogar um like aí. Obrigado por acompanhar a gente. Se inscreve no nosso canal. Compartilha esse vídeo aí com a galera toda. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Se vocês gostam de vídeo como esse. Vídeo de passo a passo. De tutorial. Diz aí pra gente o que vocês precisam que a gente grava aqui. Valeu, galera. Um beijo, um abraço, fui!